24 anos e o rapaz surfa numa onda que tem mais de seis décadas, uma bossa que se recusa a envelhecer. Do lado do rapaz você conhece, mas hoje aqui não está nem o entrevistador, nem o jornalista famoso. Tá gravando? Deixa eu botar o babador, eu não sou coruja, né? Não, imagina. Sou um cara muito rigoroso, inclusive. Sou rigoroso, é rigoroso. Apresenta esse jovem. Esse aqui é o Theo Gambial, pra tornar menorzinho, Theo Bial. Theo Gambial saiu aos seus. Filho de Julia Gam com Pedro Bial, nasceu com um pé no palco e outro no estúdio. Eles sempre me levaram pra um ambiente de trabalho, assim. A minha mãe também sempre me levava pras peças de teatro, pras gravações. Ela me conta que eu ficava debaixo da saia dela enquanto ela tava gravando algumas coisas. Pra que lado iria Theo? Eu queria que você fizesse música, eu acho, porque foi um sonho meu. Eu estudei quatro anos num conservatório. Minha formação é erudita, assim. Tinha um violão, e você sempre pedia pra eu... Eu falava, vai tocar, Theo, vai tocar. A partir dali, só faltavam uns dez minutinhos de prosa. Eu acho que o Theo tinha 12, 12 pra 13 anos. Eu tava fazendo um filme sobre o Jorge Maltner. E o Theo tava começando a compor, mas o Theo tinha pudores de escrever letras. Aí eu falei, fala com o Maltner ali. Ficaram os dois dez minutos conversando, não sei o que eles conversaram. Na semana seguinte, o Theo escreveu um monte de letras, assim. Saiu escrevendo. Nossa paixão foi dada. Os bons conselhos renderam. E despertou o que estava ali guardado no meu coração. Theo Bial hoje faz letra e música com forte inspiração na Bossa Nova. E celebra o lançamento de um álbum com participações luxuosas. Tem um cara que é um grande poeta, um grande sambista, chamado Moacir Luz. Esse Moacir Luz já é parceiro, né? Cara, ele deu a letra pro Theo. Pega o beco, segue a trilha, sem arrego, quantas milhares. Eu fiquei encantado com a voz dele, pelo sessentão, né? E ele é um garoto novo, vinte e poucos anos. Falei, vai oxigenar minha música. E deu certíssimo. A Martinália também, que ela tem essa coisa desse samba, que mistura com outros ritmos também. Que é uma referência pra mim. De quebra ainda realizou um sonhozinho meu, que foi eu cantar, né? Assim, eu sou o maior cantor de chuveiro. Pai e filho, parceiros, numa nova bossa. A bossa nova foi trilha de um Brasil que vinha otimista no fim dos anos 50. Como é que você vê o teu som nesse momento? Acho que, primeiro de tudo, eu acho que a música, ela tem esse papel um pouco de trazer esperança, de trazer coisas boas pras pessoas, assim. Pegando uma carona, ele nos faz lembrar que o Brasil também é isso. O Brasil não deixou de ser isso. Tudo bem, certos projetos fracassaram, mas a bossa nova, não. Então, talvez esteja pintando uma cena aí de nós resgatarmos certos valores que nunca deixaram de existir. Amanhã de todo dia vai acordar nosso amor Me render talvez quase sem dormir Me atrapalho no seu jeito De não dizer adeus Poxa, vê esse menininho na coxia Nos bastidores E agora é um artista, cara É muito emocionante Obrigado por ter insistido no violão